Recebi com surpresa e recebi com indignação até pela fragilidade da peça que pede essa abertura de inquérito. Ela está baseada em uma fala do senhor Paulo Roberto, que diz que uma pessoa da minha amizade pediu uma doação de campanha de um milhão em 2010. Ele diz que mandou para o senhor Alberto Youssef providenciar essa doação. O senhor Youssef diz que nunca fez essa doação, que não me conhece, que não conhece esse meu amigo e, portanto, é uma doação fantasma. Por último, o senhor Paulo Roberto ainda diz que comigo esteve várias vezes tratando de temas relativos ao estado de Pernambuco e a Petrobras, mas que jamais tratou de temas de financiamento de campanha ou de irregularidades na empresa. E o que é mais grave, a peça diz que eu teria lançado mão do meu prestígio como senador e líder do PT para obter essa doação, quando eu nem senador era, era apenas candidato. Mostra, então, que há fragilidades nessa peça e eu espero que essa investigação aconteça o mais rapidamente possível, porque isso está atingindo frontalmente a minha imagem, a minha honorabilidade. E outra coisa, entendo que o que tem que acontecer agora é que o ministro Gilmar Mendes devolva ao Pleno do Supremo o pedido de vista sobre a inconstitucionalidade do financiamento privado, porque enquanto no Brasil for permitido a empresa financiar campanhas, esse tipo de escândalo vai acontecer sempre. O que o senhor pretende fazer para acelerar as conclusões desse inquérito? Bem, vou analisar com o advogado, pedir que aqueles procedimentos que foram determinados pelo ministro Zavascki possam acontecer imediatamente. Eu estou à disposição, desde hoje, para depor, para colocar meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, o que for preciso para que eles cheguem à conclusão de se eu sou culpado ou não. Obrigado. 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 Obrigado.